Oi, turminha! Vamos para a nossa primeira aula de hoje, quinta-feira? Então, vamos lá! Nossa primeira aula é de linguagem. A gente vai pegar o caderninho, a coxila, brincando com as palavras. E vamos abrir ela na página 38. Essa página aqui, ó, onde tem um textinho e uma área aqui, ó, vazia, né? Abaixo. Então, vamos lá! Nessa atividade aqui, nós temos aquele textinho que a Prô já leu para vocês na nossa última aula de linguagem, né? Então, vamos lá! Elisa encontrou a estrela do mar na praia. A estrela era laranja. Então, a gente vai fazer o quê nessa atividade? É bem tranquilo, né? A gente já observou, a gente já está trabalhando as palavras Elisa e Estrela. Então, a gente já conhece essas duas palavrinhas. A gente vai pegar o lápis de cor, ou giz de cera, ou canetinha vermelha. Isso aí! E aí está! Agora, encontre as palavras Elisa e Estrela no texto abaixo e circule de vermelho. Então, está fácil, tranquilo isso daí. A Prô está aqui, ó, com o meu giz rosa, porque eu não tenho giz vermelho. Então, a gente vai lá. Elisa... Já encontramos a primeira. Vamos circular de vermelho. Encontrou a estrela... Mais uma palavra a gente já encontrou. A estrela do mar na praia, né? Então, a gente já encontrou a palavra Elisa e a palavra Estrela. Agora, a gente vai ver se tem mais palavras Elisa e mais palavras Estrela. Se a gente vai continuar circulando. A estrela era laranja. Tem na Estrela aqui, nessa frase? Tem, né? A Estrela. Então, ó, Estrela também está aí dentro das palavrinhas que a gente precisa circular. Que é Elisa e Estrela. Feito isso, turminha. Feito isso, a Prô vai pedir agora para vocês, para a gente encontrar lá em revistas e jornais palavras com a letra E, ok? Então, a gente vai aí pegar revistas, jornais, panfletos e vamos aí com a ajuda da mamãe, do papai. De quem estiver aí com vocês, vocês vão procurar palavrinhas que começam com a vogal E. Pode ser a E maiúscula bastão, maiúscula cursiva, minúscula bastão e minúscula cursiva. Mas as palavrinhas têm que começar com a vogal E, combinado? Então, tá lá. Nós já terminamos essa parte, né? Agora, a gente vai ter nessa daqui, ó. Essa parte aqui, olha lá, ó. E aqui, nessa atividade, nós temos aí escrito Pinte as letras de acordo com as cores indicadas, né? Então, nós temos aí dois quadros aí na parte de cima. Dois quadrinhos, né? Então, um quadrinho aí tá de amarelo, né? E o outro está de azul. No quadrinho amarelo, está as maneiras que nós temos de escrever a vogal A. Nós já trabalhamos, então a gente tá trabalhando a vogal A e a vogal E. No quadradinho amarelo, nós temos aí a vogal A, maiúscula bastão e a minúscula bastão. Depois nós temos a maiúscula cursiva e a minúscula cursiva. Então, o A, todos os As, é amarelo. Lembra disso, guarda isso aí na cabecinha. E nós temos aqui, no quadradinho azul, a vogal E, maiúscula bastão e a minúscula bastão. E, maiúscula cursiva, nós temos o E, minúsculo cursivo. Guarda aí, guarda aí que as vogais E são azul e as vogais As, amarelo. Entendeu? E, azul, A, amarelo. Guarda isso na cabecinha. Porque, agora, nessa próxima atividade aqui, tá vendo aqui, ó? Nós temos um quadro maior, onde a gente tem um monte de vogal. A gente tem a vogal A, a vogal O, a vogal E, a vogal U, a vogal U. Todas as vogais que nós temos aqui. Só que a gente vai pintar somente os quadradinhos, tá? As letras de acordo com as cores indicadas. Então, a gente vai pintar só essas letrinhas aqui. Os quadradinhos que têm essas letrinhas. Eu posso pintar o quadradinho que tem a vogal I, minúsculo? Não pode. Nós estamos trabalhando duas vogais. A vogal A e a vogal E. Então, nós vamos pintar só os quadradinhos que têm essas vogais. Aí, você... Aí que tá. As vogais A, a gente vai pintar que cor mesmo? Amarelo. E as vogais E, a gente vai pintar que cor? Isso, azul. Então, nós só vamos pintar os quadradinhos. Olha lá, ó. Os quadradinhos que têm as vogais A e as vogais que têm E. Os quadradinhos que têm as vogais E. Não é pra pintar as vogais O, as vogais U e as vogais I. Só A e I. Combinado? Deu pra entender essa? A gente precisa de muita atenção e muita concentração. Dá pra fazer. Senão, não vai dar certo. Agora, nós temos aqui duas crianças, né? Esse menininho, que o nome dele é Elias. E essa menininha, o nome dela é Alice. Nós vamos ligar cada criança a seu nome e cobrir os tracejados. Então, o Elias, ó. Elias começa com a vogal E. Ó, o primeiro som que sai da minha boca quando eu falo Elias é a vogal E. Então, a gente vai procurar aqui. Qual será que desses dois nominhos que começa com a vogal E? Olha lá, ó. E-lias, né? Então, a gente vai ligar o Elias ao nominho dele. Aí, eu vou procurar aqui. Qual desses nomes que começa com a vogal... Quando eu falo Alice, começa com a vogal A. Ó, Alice. Quando eu falo Alice, o primeiro som que sai da minha boquinha é a vogal A. A-lice. Então, eu vou vir aqui e vou ver qual dessas duas palavrinhas começa com Alice. Começa com A, né? Então, eu vou ligar a Alice ao nome dela. Feito isso, eu vou cobrir o tracejado das vogais que nós estamos trabalhando que tem nesse nome. Então, aqui, ó. Alice, eu tenho a vogal A, né? E a vogal E que eu estou trabalhando. Mas, tá faltando aqui. Então, Alice, eu vou cobrir o tracejado A e o tracejado E para completar o nome da Alice. O Elias, eu tô trabalhando o E e o A. Então, eu vou cobrir o tracejado da vogal E e da vogal A aqui, ó. Para completar o nome do Elias. Ok? Deu para entender essas nossas atividades de hoje? Da nossa matéria de linguagem? Deu? Se não deu para entender, pega o celular, manda mensagem para a Pro, manda áudio para a Pro, que a Pro vai estar aqui, ó. Prontinho para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Um beijo, beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha de hoje. Beijo, beijão, beijinho.